Essa semana, um mineroduto, é isso mesmo? Eu já mostrei aqui pra você, esse mineroduto, sobe pra mim aí. A captação de água do Santo Antônio do Grama foi prejudicada com o rompimento do mineroduto que eu já mostrei aqui pra você essa semana. Pra tentar contornar o problema, a mineradora Anglo-América investiu na construção de um sistema provisório de captação de água no Ribeirão Salgado, por meio de bombeamento. Vamos ver as imagens aí. Você tá vendo aí, ó. Equipes da empresa e da Copasa trabalharam durante a noite e os reservatórios da estação de tratamento de água estão com a capacidade máxima. Com isso, a população começa a ser abastecida novamente com água e vamos acompanhar. American Gold, a A-Gold, Toad, não se esqueça, eu quero a minha calói, tá? Vocês não são absolutamente nada. Lixo pra mim no que diz respeito à manutenção dos outros. E depois da porteira arrombada, você tem que colocar a tranca lá. Isso que eu acho que não é, cara. Está indo.